Música Cadê o meu amigo? Rei Gaspar! Chega aí, Rei! Música Vou me dar inteiro pra essa mulher Vou lhe dar a vida se ela quiser Quero ser prazer na hora de amar Quero ser o pranto se ela chorar Vou ser o motivo da sua ilusão Eu vou ser carinho, eu vou ser paixão Vou ser o consolo da sua tristeza Quero ser a vida do seu coração Música Não quero, não devo, não posso ficar Sem ela sei que vou sofrer Serás a mulher querida, amante e amiga Nesse meu viver Vou pagar o preço que a vida cobrar Para conservar esse amor verdade Se a felicidade é apenas momentos Quero ser momentos de felicidade Se a casa sorte vir nos separar Vão ficar as marcas do amor esculpidas Morrerás por mim aonde estiver Morrer, morrer, morrer por ti o resto da vida Não quero, não devo, não posso ficar Sem ela sei que vou sofrer Serás a mulher querida, amante e amiga Nesse meu viver Não quero, não devo, não posso ficar Sem ela sei que vou sofrer Serás a mulher querida, amante e amiga Nesse meu viver Oh, coisa boa E aí, rei Obrigado, vou levar de lei Cadê o meu amigo? Rei Gaspar Chega aí, rei Música 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 Na praia Junto como eu me passeava Brincando como inocente O lindo mar contemplava Ouvi os pássaros nas matas Que assim cantavam Junto como eu me passeava Brincava a meio do mar Trocávamos juros, beijos e abraços E as águas a nos banhar Brincava também com a areia da praia Sem nada ruim esperar Mas veio a onda maldita E levou pra bem longe o meu amor Pro fundo das águas do mar E eu fiquei sozinho na beira da praia Sem poder me conformar Mas aumentava a minha dor Como louco eu gritava Não, não meu Deus Mande de volta O meu grande e único amor Ouvi os pássaros nas matas Que assim cantavam Boa noite Obrigado Boa noite Fico pensando comigo, francamente eu não consigo entender a sua mente Justo você, quem eu julgava tão fruto, se desfei de suas juras, transformou tão de repente Na verdade, não consigo entender como pode sentir prazer em fazer assim com a gente Nunca esqueço, quando você me deixou, você quase me matou, de tanta dor e paixão Passou um tempo, eu já tinha conformado, já estava acostumado a viver na solidão Só por maldade, pra renovar meu tormento, fingindo arrependimento, você vem me pedir perdão Como sabe, toda vida te amei, claro que te perdoei, me senti no paraíso Mas novamente, tornaste-me procurar, enquanto eu vivo a chorar, você vive de sorriso Estou surpreso, com essa atitude esquisita, o que você tem de bonita, tem de falta de juízo Estou sofrendo, pois te amo e não levo, mas esse amor eu relevo, ele foi minha ruína Eu vou embora, nunca mais quero te ver, nem notícias quero saber, vou cumprir a minha sina Em amizade com você, não quero graça, para mim você não faz tanto, eu não é grande cretina Aê, Minas Gerais Aê, Minas Gerais Comprei uma boiada brava e vim trazendo o chão de Goiás Depois de atravessar a rondeira no rico estado de Minas Gerais A boiada estourou, no pé da grande serra, dois cristais Lutei bastante quase o dia inteiro, mas a boiada esparramava mais Morreram o cinto dos meus companheiros, fiquei sozinho com o cabadaz Meu companheiro me falou chorando, espera em Deus o nosso salvador Olhei pro céu e abençoar a boiada Olhei pro céu e avistei baixando o misterioso que se o voador Saltou por terra, moça boiadeira O seu berrante mudava de cor Falou contente e polindo sorrir Pra te salvar, e hoje eu estou Eu vi do céu pra salvar a boiada E o seu berrante ela revircou Estou chegando, tocando meu berrante Venho do céu pra te ajudar a salvar a boiada Cobrindo ordens do nosso Senhor Com o repique do seu berrante, logo a boiada foi se aglomerando Os companheiros que haviam morrido naquele instante eu vi ressuscitando Pelo milagre dessa boiadeira que para o céu ela foi limitando Seu rosto lindo era o de Madalena e as minhas penas ela foi perdoando Caí de joelho com rosto em terra e de contente solucei chorando Quando a boiada entreguei em barretos foram três mil bois contados na chegada Foi um milagre de Madalena a boiadeira que eu vi lá na estrada Outro dia eu fui acordando, foi só um sonho, uma grande jornada Por isso mesmo eu creio em Madalena A pecadora foi santificada e será sempre minha protetora Porque minha alma já sentiu a palavra M Durante o Renato M city 5190 M city 5190 M city 5190 E o colour of all of our grand one Vem cantar com a gente E o altri Vamos cantar com a gente Abenno Oh, meu Deus Salve galera Vai em seu Palma de palma de igreja Olha a vozinha com a senhora palma acima lá Tá lindo Às vezes fico pensando por que tem que ser assim Gostar tanto de alguém que sequer lembra de mim É o viver sem viver, um negócio esquisito A gente não vê beleza nesse mundo tão bonito Quero viva! Toda estrada que eu conheço vai pra lá e vem pra cá Só a estrada do amor que não faz você voltar Cada vinte e quatro horas nasce sol e nasce lua Só meu dia é diferente, nasce só saudade sua Paixão enquanto tem fogo queima doce feito mel Fumaça vai desenhando dois corações pelo céu Nossa paixão foi assim, sentimento que queimou Até se acabar em cinzas apagando nosso amor Toda estrada que eu conheço vai pra lá e vem pra cá Só a estrada do amor que não faz você voltar Cada vinte e quatro horas nasce sol e nasce lua Só meu dia é diferente, nasce só saudade sua Toda estrada que eu conheço Toda estrada que eu conheço vai pra lá e vem pra cá Só a estrada do amor que não faz você voltar Cada vinte e quatro horas nasce sol e nasce lua Só meu dia é diferente, nasce só saudade sua Que bom que você ainda existe apesar de tão longe Amigos às vezes comentam que está muito bem Está elegante os anos pra você não contam Amei só você, não consigo amar mais ninguém Eu sei que é inútil a busca de um amor perdido Passado é passado, não volta é melhor a entender Mas fico pensando comigo, vai ser diferente Um dia pra mim ela volta e eu volto a viver Vou te amar, vou te lembrar a vida inteira O seu amor jamais passou de brincadeira Não me ligou, não perguntou, nem quis saber Se sem seu amor eu iria sobreviver Em algum lugar do passado prendeu minha vida Tentei libertar Tentei libertar e ao te ver juro não consegui As suas lembranças insistem em ficar do meu lado Apesar da distância e do tempo jamais te esqueci Estou bem mais velho no rosto se pode notar As marcas que tua ausência me proporcionou Meus cabelos ficaram grisalhos com tua aparência Perdi na vida inteira Perdi na corrida do tempo e você quem ganhou Vão te amar, vão te lembrar a vida inteira O seu amor jamais passou de brincadeira Não me ligou, não perguntou, nem quis saber Se sem seu amor eu iria sobreviver Eu conheci uma morena nos olhos bem pretos por nome de arcina Cabelo comprido, um do lado jogado nas costas, olhar que facina Eu nunca me apaixonei Eu nunca me apaixonei, mulher nenhuma me domina E pra compensar a verdade fiquei encantado com essa menina É triste o cair da tarde, o silêncio da noite que mais me alucina Escuto o zumbido das árvores, a brisa que sopra de leve é curtida Me deito, não posso dormir Se duro estou vendo a menina Acorda desilusando meu coração, uma mente de rima Adeus, doutora, descante, cidades vizinhas, monteiras de minas Adeus, morena parceira, até que um dia a sorte determina Olhando nossos corações Se essa for a nossa sina Sentindo você ao meu lado Teus olhos bem linda Lindo linda Ah, meu Deus do céu, hein? Que coisa boa É pra nossa, amor, vamos lá Não quero mais seu amor Não quero mais seu carinho De te amar, estou cansado Prefiro viver sozinho Não quero mais seu amor Não quero mais seu carinho De te amar, estou cansado Prefiro viver sozinho Ai, 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 pode chorar Olhe para frente e para trás, não adianta olhar Ai, 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 pode chorar Hoje você chora por verão no seu lugar Você diz que me enganava Mas com isso eu não importei Hoje você chora arrependida Pois fui eu quem te enganei Você diz que me enganava Mas com isso eu não importei Hoje você chora arrependida Pois foi eu quem te enganei Ai, 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 pode chorar Olhe para frente e para trás, não adianta olhar Ai, 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 pode chorar Hoje você chora por verão no seu lugar É um ditado muito certo O tempo do cativeiro O feitiço sempre vira Por cima do feiticeiro É um ditado muito certo O tempo do cativeiro O feitiço sempre vira Por cima do feitiço sempre Ai, 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 pode chorar Olhe para frente e para trás, não adianta olhar Ai, 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 pode chorar Hoje você chora por ver outro em seu lugar Hoje você chora por ver outro em seu lugar Obrigado, gente Que beleza, vem cantar com a gente de pau em pau em pau Ribeirão estava cheio Ribeirão estava cheio Ai, 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 Cory Oitei pra trás chorando, coitado do meu benzinho Que ficou lá me esperando, ai, ai No prazo de quinze dias, com meu benzinho encontrei Ela veio me perguntar, por que que você não fez? Por que eu fui desgatando, com a desculpa da enchente Você está de amor mudado E não quer contar pra gente, ai, ai Deitado na minha cama, esta noite não dormi Foi de tanto imaginar, na viagem me perdi Passei a noite acordado, de paixão quase morri Por que tive aí, bem perto Pra te ver, mas não te vi Ai, ai Ô minha roxa morena, não preciso esclarecer Que o ribeirão tava cheio, tive medo de morrer Tive medo de morrer, a morte quero evitar Vamos caminhar seguros Pro nosso amor conservar Ai, ai, ai Aô, meu Deus do céu Que beleza Que beleza Maravilha! Cai, sereno, cai Como seus molho de orfalo Cai, sereno, cai De tanto sofrer trabalho Cai, cai, cai Se eu tivesse certeza Cai, sereno, cai De ganhar o seu amor Cai, sereno, cai Cairia em seus braços Cai, sereno, cai Como sereno na flor Cai, sereno, cai Aligava a minha boca Cai, cai Cai, sereno, cai Chora, Deusinho! Amor que não tem firmeza Cai, sereno, cai É uma rosa sem perfume Cai, sereno, cai Toma um e ama outro Cai, sereno, cai Eu já sei o seu costume Cai, sereno, cai Saiba que tem o ciúme Cai, cai Cai, cai Cai, sereno, cai Cai, sereno, cai Não amava Não amava mais ninguém Cai, cai, cai Cai, sereno, cai Cai, sereno, cai Você me quer Só por um momento Nada mais Meu amor Meu amor Me abraça Me pega e me beija Tudo se desfaz Também me maltrata Me cospe, me encheita Não sei porquê Mas continuo te amando Estou tentando te esquecer Me maltrata Te pergunto Que mal eu te fiz Quero ser feliz E você não quer Me maltrata Não tenho como Você se ama Me atrai Eu amo demais Quem não me quer Sobre, coração Que beleza Você maltratado Pisado Pelo desprezo Da sua traição Você me beija Com tanta loucura Que chega a sufocar Você me deseja Estremece todo o corpo Ao me abraçar Na hora do amor Formulai choro De tanto prazer Depois vai embora Nem lembra a hora Que eu amei você Me maltrata Me maltrata Te pergunto Que mal eu te fiz Quero ser feliz E você não quer Me maltrata Não Não tenho como Você se amor Me atrai Eu amo demais Quem não me quer Que beleza Juliano César Sigo Juliano César Aê Juliano Açada Quebra-tula Batei no palma Aê Juliano César Aê Juliano César Aê Juliano César Nasci em Goiás Lá em Jatai O meu grande estado Eu nunca saí Meu lindo planalto Eu já percorri Encontrei Quartura Miséria Não vi Em período Rio Eu te aprendi Vai cantar Sereno Pro Brasil Ouvir O meu companheiro Eu estou aqui Pra cantar Com praxe Tudo que aprendi Ouvir 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 Verde Verde é esperança Eu digo a verdade Saí de Rio Verde Com felicidade Viva Santa Helena Terra da bondade Lá em Goiatuba Eu fiz a mensagem Ouvir 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 Lá em São Luís Tem belas meninas Tem poronga Tu Quase me domina Eu saí Pra séries Depois Praraldina Passei Tuinho Mas também Cristalina Em Hidrolândia Fui A Ponta Alina Fui a Caldas Novas Pela Medicina Mori Tumiara Divisa De Minas Ô Meus amigos Bom Vos Em Um abraço Querido do Juliano César, a essa homenagem linda A eles, Silveira e Silveirinha Cidade de Anápolis, gostei demais Em Catalão, terra dos meus pais Formosas, Silvana, bonitas, iguais Do meu Goiás velho, não esqueço mais Capital antiga, tempos atrás Hoje é Goiânia, flor das capitais Ordem e progresso, Brasília nos traz Coração da pátria está em Goiás Quem gostou dá um grito aí Obrigado Juliano César, vai cantar pra lá Bão demais, hein Não quer nada comigo, vai saindo, vai embora Vaza, 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 vaza fora Não quer nada comigo, vai saindo, vai embora Vaza, 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 vaza fora Não quer nada comigo, vai saindo, vai embora Vaza, 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 vaza fora Não quer nada comigo, vai saindo, vai embora Vaza, 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 vaza fora Chega de madrugada Diz que quer fazer amor Entra e vai direto pro meu quarto É a conta de chegar, já se apagou Não quer nada comigo, vai saindo, vai embora Vaza, 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 vaza fora Não quer nada comigo, vai saindo, vai embora Se estou esperando alguém Chega pra me atrapalhar Depois que mela tudo Vem falar pra mim Que veio pra ficar, mas não vai dar Não quer nada comigo, vai saindo, vai embora 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 Conheço o poder esta carente Pelo jeito que me olha Não quero mais, tô fora do seu jogo Cansei, desse seu chove não molha Não quer nada comigo, vai saindo, vai embora Vaza, 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 vaza fora Não quer nada comigo, vai saindo, vai embora Vaza, 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 vaza fora Não quer nada comigo, vai saindo, vai embora Vaza, 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 vaza fora Não quer nada comigo, vai saindo, vai embora Vaza, 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 vaza fora Ó, batendo o palo lá em cima Qual é o pessoal de Brasília? Conheço quando está carente Pelo jeito que me olha Não quero mais, tô fora do seu jogo Cansei desse seu chove não molha Não quer nada comigo, vai saindo, vai embora Masa, 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 masa fora Não quer nada comigo, vai saindo, vai embora Masa, 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 masa fora Não quer nada comigo, vai saindo, vai embora Masa, 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 masa fora Não quer nada comigo, vai saindo, vai embora Masa, 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 masa fora Não quer nada comigo, vai saindo, vai embora Masa, 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 masa fora Não quer nada comigo, vai saindo, vai embora Masa, 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 masa fora Quebra tudo! Faz três noites que eu não durmo, nem ao menos tenho sono Faz três noites que eu estou, sofrendo nesse abandono Faz três noites que eu faço, a chamar pelo seu nome E ela não vem da fim, nessa dor que me consome Nesta noite fria e triste, eu me sinto tão sozinho O meu plantel protesto, a falta dos teus carinhos Meus braços já estão vazios, já não sento em teu calor Nem os cigarros não deve acalmar a minha dor Entre as quatro paredes, no meu quartinho tão triste Somente amargura eu vejo, somente a tristeza existe A chuva cai de mar, castigando a minha janela Até o grito parece, murmurar o nome dela Minha voz dentro da noite, é um grito de agonia Lamento desesperado, contra a dor que me cruci Nas minhas horas de angústia, até o silêncio diz Oh, quando eu estou sofrendo, oh, quanto eu sou infeliz Vamos chamar a nossa amiga Silvana, pra participar com vocês Boa noite Silvana Se me perguntar Se meu filho hoje me perguntar Onde está papai O que nunca veio nos visitar Se me perguntar Hoje que se forma e se faz doutor Onde está papai Eu vou lhe contar Desse meu amor Seu pai quando soube Que eu teria um filho Nosso primeiro Não quis aceitar E só quis matar O primeiro Herdeiro Preferi perder Meu marido homem Que eu mais queria Para ter você Que eu já carregava E nem conhecia Se me perguntar Hoje estou disposta a falar Verdade Que bonito Seu pai não morrer Anda por aí Na mesma Cidade Se me perguntar Porque até hoje Porque até hoje Ainda me humilho Ele vai saber E homem que é homem Não mata um fim Eu parti Eu parti pra luta Fui lavadeira Enfrentei a vida Mas ganhei a guerra Pois nessa terra Nada me intimida Mas valeu a pena Enfrentei sozinha Essa vida dura Pra chegar aqui E assistir agora Essa formatura Se ele perguntar Se ele perguntar Por que choras tanto? Mamãe me diz Eu vou explicar E nunca E nunca Até hoje Fui tão feliz Oh, que delícia, hein? Obrigada! Beleza! Muito obrigada, Vone! Vanderlei! Vamos cada mais, né? Olha lá! Vamos! Agradeção para o clube nosso aqui Obrigado para o clube do Vone Vanderlei Hoje amanheci na rua Chorei junto à lua Sozinho bebendo E vai amanhecer de novo Por uma paixão desempregada Essa madrugada Desire padecendo Se saudade Repara a barriga Que tortura e pica No peito da gente Eu não quero riqueza em mim Quero pinga em mim Quero viver contente Decidi 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 Que não vou mais chorar por ninguém Todo apaixonado tem Muitas doses de amor por Diego Vou fazer Vou fazer Que o sorriso encontre meus dias Vou beber Vou cantar de alegria Meu coração vai vibrar nesse peito Hoje amanheci na rua Chorei junto à lua Chorei junto à lua Sozinho bebendo Por uma paixão desempregada Essa madrugada Essa madrugada Desire padecendo Se saudade Repara a barriga Que tortura e pica No peito da gente Eu não quero riqueza em mim Quero pinga em mim Quero viver contente Decidi Que não vou mais chorar por ninguém Todo apaixonado tem Muitas doses de amor por Diego Vou fazer Que o sorriso encontre meu dia Dias Vou beber Vou cantar De alegria Meu coração vai vibrar Nesse vento Aô! Corriso amor! Meu Deus do céu! Cadê o meu amigo? Rei Gaspar! Chega aí, Rei! Vou me dar inteiro pra essa mulher Vou lhe dar a vida se ela quiser Quero ser prazer na hora de amar Quero ser o pranto se ela chorar Vou ser o motivo da sua ilusão Eu vou ser carinho, eu vou ser paixão Vou ser o consolo da sua tristeza Quero ser a vida do seu coração Não quero, não devo, não posso ficar Sem ela sei que vou sofrer Serás a mulher querida Amante e amiga Nesse meu viver Vou ser o amor de Deus Regaça! Que coisa bonita! Aô! 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 Não quero, não devo, não posso ficar Sem ela sei que vou sofrer Serás a mulher querida, amante e amiga Nesse meu viver Não quero, não devo, não posso ficar Sem ela sei que vou sofrer Serás a mulher querida, amante e amiga Nesse meu viver Alô, coisa boa! E aí, rei? Obrigado, vou levar de a lei Chega aí, Nando Moreno, vem cantar com a gente Olhe bem para os meus olhos Por favor, sem piedade Sei que vai doer demais Mas eu quero a verdade Conta que seu coração Já pertence a outro dono Conta que viver comigo Não está mais em seus planos A gente vive brigando Por motivos tão banais E quando a gente se ama Já não repetimos mais Pode contar que meus beijos Já não tem o mesmo gosto E que tem outra pessoa Acariciando seu rosto Por favor, me conta tudo Eu prefiro desse jeito Vê se arranca de uma vez Essa angústia do meu peito E eu saio da sua vida Pra sempre te deixo em paz Se eu viver ou morrer O que importa tanto faz A gente vive brigando Por motivos tão banais E quando a gente se ama Já não repetimos mais Pode contar que meus beijos Já não tem o mesmo gosto E que tem outra pessoa Acariciando seu rosto Por favor, me conta tudo Eu prefiro desse jeito Vê se arranca de uma vez Essa angústia do meu peito Eu saio da sua vida Pra sempre te deixo em paz Eu saio da sua vida Pra sempre te deixo em paz Se eu viver ou morrer O que importa tanto faz Por favor, me conta tudo Eu prefiro desse jeito Vê se arranca de uma vez Essa angústia do meu peito Que saio da sua vida Juro que te deixo em paz Se eu viver ou morrer O que importa tanto faz Se eu viver ou morrer O que importa tanto faz Valeu, Nando Moreno Obrigado, Rei Valeu, Majestade E Moreto, Nando Moreno É isso aí Tchau Que alegria ter vocês aqui hoje, galera Vai rascando São Bonavé Uma coisa louca no meu coração Explode no peito amor e paixão Quando eu te vejo Quando eu te vejo Querendo chamego Oh, manda chamada Fico sem controle O corpo a temer Então eu me fecho outra vez Subi-me só a você E você vem me amar Me joga na cama Faz eu me perder Agora, Gaboneta Me acorda outra vez com um beijo E a língua na boca Vem me arranhando E tirando a roupa Que delícia, Nando Eu fico feito um menino Sentindo o seu cheiro O lençol molhado No chão dos travesseiros Fico sem controle O corpo a temer Então eu me vejo outra vez Salve-me só a você E você vem me amar Nem joga na cama Faz eu me perder Me acorda outra vez com um beijo E a língua na boca Vem me arranhando E a língua na boca Vem me arranhando E tirando a roupa Eu fico sem controle O lençol molhado No chão dos travesseiros Me acorda outra vez com um beijo E a língua na boca Que delícia, meu Deus E a língua na boca Vem me arranhando E o lençol molhado No chão dos travesseiros O lençol molhado No chão dos travesseiros O lençol molhado No chão dos travesseiros Hoje está fazendo um ano Meu bem que eu te conheci Naquele salão de dança Primeira vez que eu te vi Quando eu entrei No chão dos travesseiros Quando eu entrei no salão Eu te avistei ali Eu fiquei até suspenso E não sei o que eu senti Você me deu um sorriso E eu correspondi Depois daquele sorriso Começou uma atração Chamei ela pra dançar Pra ter uma ocasião E naquela contratança Surgiu um assunto bom Ela sorria pra mim Apertava minha mão Eu pensei comigo mesmo Vai tá ficando bom Eu me perguntei a ela Onde mora você Eu moro aqui bem pertinho Fazinho de se aprender Amanhã durante o dia Você vai lá me ver Vai lá conhecer meus pais Vou apresentar você Eles vão ficar contentes Em te conhecer Aquela noite saudosa Para mim Não volta mais Já vi menina Já vi menina jeitosa Mas igual essa é demais Um vestido vermelhinho Um vestido vermelhinho Um laço de vida atrás Aquele rosto corado Que realçava demais Menina jeitosa Menina jeitosa Menina jeitosa Já ficamos combinado Já ficamos combinados Colocamos alianças Registramos o noivado Agora estamos esperando O dia marcado Eu me perguntei Eu me perguntei Eu me perguntei Por que chorar Por que chorar Por que chorar uma mulher tanto assim? Leva a vida que tanto queria Passa a noite fumando e bebendo E trocando o amor todo dia Seis bonita, formosa e tão bela, é a rainha que está no salão Sua alma é feia e escura, é de pedra o seu coração O seu coração é de pedra, não tem nem um pouquinho de amor Sua jura é só falsidade, o teu beijo é enganador Quis te dar uma vida sincera, não quiseste me acreditar Referindo as noites de orgia, destruindo o modesto lar Tua vida é de mão em mão, todos querem teus lábios beijar Pra matar os seus loucos desejos, também querem seu corpo abraçar Não se esqueça que a tua beleza, muito breve é o dia da fim Os boêmios que desprezarão, vim dará sua vida assim Aô, meu Deus do céu! Obrigado, hein! Obrigado, gente! Obrigado! Aô, racha! Segura que a cebola! Aô, racha! Segura que a cebola! Garçom, guarde a chave do meu carro Que eu deixei estacionado ali no fundo Me traga mais uísque e cigarro Hoje vou me desligar do mundo Garçom, se eu ficar meio agressivo Deixa eu quebrar tudo o que eu quiser Amanhã eu volto com o dinheiro limpo E pago todo o estrago que eu fizer Lá fora sou um homem respeitado Cliente especial em muitos bancos Aqui eu sou um pobre apaixonado Um boêmio colarinho branco Garçom, quem eu amo foi embora E agora ela está com meu rival Por isso eu estou jogado fora Igual confete quando acaba o carnaval Garçom, eu te peço não se exangue Se eu hoje beber fora da medida Desculpe se eu der algum vexame Movido pelo efeito da bebida Garçom, quem eu amo foi embora E agora ela está com meu rival Por isso eu estou jogado fora Igual confete quando acaba o carnaval Lá fora sou um homem respeitado Cliente especial em muitos bancos Aqui eu sou um pobre apaixonado Um boêmio colarinho branco Aqui eu sou um pobre apaixonado Um boêmio colarinho branco Um boêmio colarinho branco Obrigado Nossa senhora Deus o lembre, vai ser bom pra lá Gilberto e Gilberto Eu sou cigano e leva a vida cantando Minha vida é viajar Por onde eu passo com a cigana na garupa Vou gritando viva a vida E paro pra descansar Arro a barraca lá na beira da cascada Ele com a rede lá da mata E já começo a balançar Oh, ciganinha Vamos se ver viajando Oh, minha linda cigana Eu sei que tu ama esse valente cigano Oh, minha linda cigana Vamos se ver viajando Oh, minha linda cigana Eu sei que tu ama esse valente cigano Nas minhas viagens trago na minha bagagem Muita coisa pra vender Carrega um ouro e um papagaio louro Fala muito e sabe ler Vendendo tropa, trocando cavalo bom Mas só este coração Pra ninguém posso vender Oh, ciganinha Vamos se ver viajando Oh, minha linda cigana Eu sei que tu ama esse valente cigano Todo mundo lá Oh, ciganinha Você sempre lendo sorte Oh, minha linda cigana Nós vamos viajando Do sul até o norte Oh, meu linda cigana Para todos os problemas, esse solução É usar o consenso, acho com o coração Ontem fui convidado pelo meu patrão Para um jantar na sua mansão Certa hora mais tarde me chamou do lado E meio bravo me impôs a questão Pra não te mandar embora, vou ser obrigado A baixar seu salário, é sim ou não Aí eu pensei Tá ruim, mas tá bom Tá ruim, mas tá bom Tá ruim, mas tá bom Comprei um carro de segunda mão Andava muito, era um avião Um dia distraído, entrei na contrabão Bati de frente com um caminhão Além de estar errado e não ter seguro Só tinha pago uma prestação Perdi o carro, vou trabalhar dobrado Mas não sofri nenhum arranhão Aí eu pensei Tá ruim, mas tá bom Tá ruim, mas tá bom Tá ruim, mas tá bom Falei pra namorada que ia pra casa Mas na verdade foi pro bailão Ela também foi e não foi sozinha Pois nesse dia conheci o Pedrão Até hoje, tão nesse peito meu Ela ainda mora no meu coração Tá ruim, jeito, estou perto dela É a sua mãe, minha nova paixão Aí eu pensei Tá ruim, mas tá bom Tá ruim, mas tá bom Tá ruim, mas tá bom Convidei um amigo e fomos assistir Era a final do Brasileirão Era a final do Brasileirão O Céu do Lourado e nós veio apressado Entramos errado, era no outro portão Saímos no meio do adversário Ali nos pegaram, não teve perdão Nunca vi tanto soco, apanhamos muito Mas o nosso time foi o campeão Aí eu pensei Tá ruim, mas tá bom 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 Legal! Legal! Vamos lá então, tô pagando Segura! Segura! Se eu tô na farra, tô pagando Se eu tô mamado, tô pagando Se eu tô bonito, desfilando de garrão Pode ser a prestação, o que vem eu tô pagando Se eu tô na farra, tô todo dia Cachaça e muita folia Meu amigo, o que é que tem? Pra nós é sagrado beber A vida é boa pra viver Não devo nada pra ninguém Podem falar o que quiser Enfrento tudo o que vier Aqui vai um conselho meu Pra mim agora esse é o lema Cada um com seus problemas Vai cuidar do que é seu Se eu tô na farra, tô pagando Se eu tô mamado, tô pagando Se eu tô bonito, desfilando de garrão Pode ser a prestação, o que vem eu tô pagando E pra cantar com a gente agora Os nossos amigos Gilberto e Gilmar Deixa com nós, cadu e caído Se eu tô na farra, tô todo dia Cachaça e muita folia Meu amigo, o que é que tem? Pra nós é sagrado beber A vida é boa pra viver Não devo nada pra ninguém Podem falar o que quiser Enfrento tudo o que vier Aqui vai um conselho meu Pra mim agora esse é o lema Cada um com seus problemas Vai cuidar do que é seu Se eu tô na farra, tô pagando Se eu tô mamado, tô pagando Se eu tô bonito, desfilando de garrão Pode ser a prestação, o que vem eu tô pagando Se eu tô na farra, tô pagando Se eu tô mamado, tô pagando Se eu tô na farra, tô pagando Se eu tô na farra, tô pagando Se eu tô bonito, desfilando de garrão Pode ser a prestação, o que vem eu tô pagando Se eu tô na farra, tô pagando Essa fingida Que eram nos nossos olhos metaphor Que quebrou o juramento Que um dia me promete Considerava tudo para mim Em minha vida o prazer é meu Esse amor durou tão pouco Que a minha vida sem ela morreu Como é triste viver na ilusão Eu amei e não fui amado Este falso coração Vivendo sozinho, sem lar, sem amor Porque confiei em teu juramento E não deu valor A sua traição fere o meu coração E hoje eu vivo na solidão Tristes melodias que eu vou cantando Para esquecer este amor Que me pertenceu Este amor durou tão pouco E minha vida sem ela morreu Ai, 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 ai De sofrer já estou cansado Não tenho minha alma vazia Sem a tua companhia Nossa senhora E o meu coração Eu não sei se eu sonho Meus e eu não conheço